Dificuldade de atingir o público. Olha só, gente. A gente tem ensinado, inclusive, para os nossos alunos, né? Quando a gente faz uma semana, um workshop a respeito de um determinado assunto, a gente mostra que o caminho para você atingir o seu público é a rede social. E na rede social, você sabendo fazer, você não precisa investir muito dinheiro. Eu vou te contar aqui uma história rapidinha. A gente também usa a nossa clínica como um laboratório. A gente testa as coisas. Porque se eu não testar as coisas, como que eu vou ter argumento para chegar diante de tantos profissionais que vê? A gente tem lives aqui que passam de 150 pessoas ouvindo. Como que a pessoa vai dispor do tempo dela lá se eu não tiver alguma coisa boa para oferecer? E por isso a gente testa algumas coisas. E um dos testes que nós fizemos foi num investimento, num impulsionamento através do Facebook e Instagram, com 50 reais. Foi 50 reais, né? 50 reais a gente fez e esses 50 reais trouxe para a clínica 7 mil de faturamento. A gente divulgou um determinado assunto, a pessoa veio atrás daquele assunto e chegou lá e se deparou com outras coisas. Não é? Então, às vezes, eu também tenho na nossa clínica lá, eu tenho uma revistinha do bairro que eu não abro mão dela. Toda vez que aquela revista sai, o que eu invisto nela, eu recebo de volta pelo menos 10 vezes, que é um investimento pesado, igual a Yandra estava falando aqui, eu invisto pesado no marketing. Então, 500 reais para aquela revista é caro? Não é, porque ela me traz 5 mil reais de retorno, mas as redes sociais eu consigo investir menos, atingir o público que eu desejo, desde que eu saiba fazer um filtro, que também não é impossível de se aprender, é relativamente fácil, e eu determino a região que eu quero atingir. Porque às vezes a gente vai com força, mas no sentido errado, e aí a gente não atinge o objetivo.